Para quem não me conhece, eu sou Nautreno Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador Para essa linda plataforma que é o YouTube Hoje a minha filmagem é aqui no Farol da Barra E no Porto da Barra Eu estou agora no Farol da Barra Vou dar um vídeo de 360 graus Para vocês conhecerem esta bela praia, tá certo? Meus amados, eu tenho um projeto muito bom Que são os vídeos com os chamados shots que eu coloco louvor Mas como esses vídeos saem abaixo de um minuto O YouTube ainda monetiza Passei a fazer vídeos maiores como este aqui Para ver se eu consigo monetizar o meu canal E continuar com o projeto dos vídeos com os chamados shots que eu coloco louvor Esses vídeos maiores eu não posso colocar louvor Por causa dos direitos autorais, tá certo? Se vocês puderem assistir o vídeo todo Eu vou ficar muito agradecido Aí eu vou conseguir monetizar o meu canal E continuar com o projeto dos vídeos com os chamados shots que eu coloco louvor Vou encerrar o vídeo por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Fazer um agradecimento aos meus seguidores que seguem o meu trabalho Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a vocês, tá certo? No saldo da plataforma, que ainda vou ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje Aqui no Farol da Barra e no Porto da Barra Lembrando que todos os dias Tem um trecho diferente da minha cidade Que eu gravo e publico aí para vocês Tá certo? Fiquem todos com um dia abençoado E até o próximo vídeo Tchau